Estarei a serviço da população de Caxias dia e noite, a partir de janeiro de 2025. A gente precisa levar muito a sério esse ofício da política. Não transformar a política num meio de vida. É transformar a política num instrumento de transformação da sociedade. Cada proposta minha que você verá aqui, pode ter certeza, ela terá como maior beneficiário a grande maioria da população caxiense. Eu não estou pensando na minha pessoa, no meu benefício pessoal. Eu estou pensando no que a cidade precisa, no quão grandiosa a cidade de Caxias é e o quão grandiosa ela pode ser se a gente transformar esses projetos em realidade. E minha pessoa Eu estou pensando no que a cidade precisa, não posso dizer isso. Eu estou pensando no que a cidade precisa. Eu estou pensando no que a cidade precisa, não posso dizer isso.